Olá pessoal, hoje estou aqui para trazer novidades urgentes do caso Sofia. Estou aqui para falar sobre os últimos acontecimentos. Uma bomba foi lançada recentemente pelo canal do Marcon de Marques. Eles receberam um documento oficial do departamento de homicídio de Solânia, onde o acusado é Tiago, marido da professora onde Ana Sofia estudava. Surpreendentemente, a babá que trabalha na casa do Tiago, marido da professora, também é mencionada como acusada. O advogado de Tiago se recusou a responder algumas perguntas, alegando que está elaborando a defesa. O que choca é que a babá também está na lista de acusados, e isso levanta a possibilidade de um pedido de prisão. Tiago está desaparecido há mais de oito dias, mas sua família ainda não foi à delegacia, o que causa estranheza. Será que a família sabe onde ele está? Acreditamos que o cerco está se fechando, e em breve teremos justiça para Ana Sofia. Queremos resposta sobre o que aconteceu com ela. Alguns especulam que Tiago poderia estar tentando chamar a atenção, ou fugir da responsabilidade, ao não cooperar com as investigações. Lembrando que tudo isso é especulação, e só teremos certeza quando houver um pedido de prisão. Recentemente, houve uma entrevista interessante com o advogado de Tiago, onde algumas perguntas difíceis foram feitas, mas muitas delas não tiveram respostas claras. Agora, esperamos que a justiça seja feita, e que as autoridades ousam o clamor por justiça por Ana Sofia. Continuando a análise do caso Sofia, é importante salientar que a divulgação do nome do suposto acusado, e da babá como possíveis envolvidos, levanta várias questões sobre o andamento das investigações. A inclusão da babá na lista de suspeitos gera um novo contexto para o caso mostrando a complexidade da situação. A ausência de Tiago Fonte, marido da professora e principal suspeito por mais de oito dias também é preocupante. A falta de cooperação e a recusa em responder às perguntas levantadas pelas autoridades e pela imprensa, geram dúvidas sobre suas intenções e possíveis responsabilidades. É importante ressaltar que todas essas informações são baseadas em especulações e rumores, até o momento em que haja um pedido de prisão. A justiça deve prevalecer, e é crucial que as autoridades conduzam as investigações de maneira imparcial e minuciosa, garantindo que todas as evidências sejam analisadas de forma adequada. Enquanto aguardamos por respostas a sociedade deve estar atenta aos desdobramentos do caso, e exigir celeridade na busca por justiça por Ana Sofia. É necessário que a verdade seja descoberta levando em consideração a integridade da investigação, e respeitando o devido processo legal. Esperamos que o desfecho dessa história traga a tão esperada justiça para a família e amigos de Ana Sofia, enquanto o caso segue sendo acompanhado de perto pela opinião pública e pela mídia até que sejam revelados os desdobramentos e conclusões definitivas. Além disso, é fundamental considerar o impacto que a exposição dessas pessoas, incluindo o nome do suposto acusado, e da babá pode ter em suas vidas. A divulgação prematura de informações pode levar a acusações injustas e danos irreparáveis à reputação das pessoas envolvidas. Neste sentido, é necessário que a imprensa atue com responsabilidade ao divulgar informações sobre o caso, evitando especulações irresponsáveis e garantindo a preservação da privacidade dos envolvidos. A falta de cuidado na cobertura do caso pode prejudicar tanto a condução das investigações, quanto à imagem daqueles que estão sendo investigados. Além disso, é importante que a sociedade se mantenha informada e atenta às atualizações do caso, mas também respeite a presunção de inocência, até que sejam apresentadas provas concretas. Todos os envolvidos têm o direito de serem tratados como inocentes, até que se prove o contrário. Por fim, é fundamental destacar a importância de que casos como esse sejam levados a sério pelas autoridades competentes, garantindo uma investigação minuciosa, esenta de influências e com a aplicação adequada da lei. A segurança da população está em jogo e é isencial que a justiça seja feita, para que a confiança na instituição seja mantida e a sensação de segurança seja restaurada. Assim, devemos acompanhar o desenrolar dessa história com cautela buscando informações confiáveis e aguardando o desfecho das investigações, para que a verdade prevaleça e se faça justiça no caso. Sofia. No entanto, é importante lembrar que não devemos tirar conclusões precipitadas, com base em informações parciais ou rumores. As investigações devem seguir seu curso permitindo que a polícia e outras autoridades competentes reúnam todas as evidências necessárias para determinar a verdade dos fatos. É isencial que haja imparcialidade e justiça em todo o processo, tanto para a vítima, quanto para o suposto acusado. Todos têm o direito de ter um julgamento justo e devido processo legal garantidos. Além disso, é importante destacar que casos como esse são uma oportunidade para a sociedade refletir sobre questões mais amplas, como a proteção de crianças e o apoio às vítimas de violência. É um momento para questionar como podemos melhorar nossos sistemas e recursos para garantir a segurança e o bem-estar de todos. É também uma oportunidade para discutir a importância da prevenção da violência, educação sobre questões de gênero, inclusão social e assistência adequada às vítimas. Precisamos trabalhar como sociedade para criar um ambiente seguro e acolhedor para todos, onde todos tenham os seus direitos respeitados. Portanto, devemos seguir esse caso com seriedade, mas também com empatia e respeito pelas vítimas e suas famílias, garantindo que todos os envolvidos sejam tratados com dignidade, privacidade e justiça. As conclusões sobre o caso Sofia são complexas e dependem de uma investigação completa e imparcial, para se chegar à verdade. É crucial evitar tirar conclusões precipitadas com base em informações parciais ou rumores. A justiça deve prevalecer, respeitando a presunção de inocência até que se prove o contrário. Além disso, esse caso destaca a importância da proteção das crianças e do apoio às vítimas de violência. É uma oportunidade para refletir sobre como podemos melhorar nossos sistemas e recursos para garantir a segurança e o bem-estar de todos. Também é fundamental discutir questões como prevenção da violência, educação sobre gênero, inclusão social e assistência adequada às vítimas. Nesse processo, a imprensa deve atuar com responsabilidade, evitando especulações irresponsáveis e preservando a privacidade dos envolvidos. A justiça deve ser buscada com empatia e respeito pelas vítimas e suas famílias, garantindo que todos sejam tratados com dignidade e justiça. Aqui estão alguns detalhes importantes do caso Sofia. 1. Vítima e circunstâncias. O caso envolve o desaparecimento da jovem Ana Sofia. As circunstâncias em torno de seu desaparecimento são misteriosas e preocupantes. 2. Principais suspeitos. O marido da professora Diana Sofia, Tiago, é apontado como o principal suspeito. E a babá que trabalha na casa também está envolvida nas investigações. 3. Documento oficial. O canal de notícias Marconde recebeu um documento oficial do Departamento de Homicídio de Solânia, que acusa Tiago e a babá. 4. Recusa em cooperar. Tiago se recusou a responder algumas perguntas durante as investigações. O que levanta suspeitas sobre sua cooperação e intenções. 5. Desaparecimento de Tiago. Tiago está desaparecido há mais de oito dias, mas sua família ainda não procurou a delegacia, gerando estranheza. 6. Presunção de inocência. É importante ressaltar que todas as informações são baseadas em especulações e rumores, até que haja um pedido de prisão. E a presunção de inocência deve ser respeitada. 7. Papel da imprensa. A imprensa desempenha um papel importante na cobertura do caso, mas deve fazê-lo com responsabilidade, evitando especulações e preservando a privacidade dos envolvidos. 8. Reflexões sociais. O caso levanta questões mais amplas sobre a proteção de crianças, apoio às vítimas de violência, prevenção da violência, educação sobre questões de gênero e inclusão social. 9. Justiça e empatia. A busca por justiça deve ser acompanhada de empatia e respeito pelas vítimas e suas famílias, garantindo que todos os envolvidos sejam tratados com dignidade e justiça. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e até a próxima!